Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz Hoje eu vou fazer um vlog do que? Do dia do meu batizado no Seifeiros Motoclube, beleza? Vou mostrar pra vocês como é um batizado de motoclube, pelo menos como é no meu, tá ligado? Então eu tô saindo de casa agora, a gente vai ter a nossa reunião, vai ter a confraternização entre os outros irmãos de outro clube e vai chegar o momento onde vai ter o meu batismo e eu vou ser apresentado, beleza? Vamos lá e vamos ver o que vai dar, que hoje vai ser foda pra caralho. Esquece dieta, esquece padrão, eu vou beber, eu vou só beber mesmo, vou comer muita proteína porque é dia de churrasco, vou zoar pra caramba e você vai conhecer um pouco do meu dia a dia aí, a questão dos meus passeios e meus rolês do motoclube, beleza? Valeu, até lá, já vamos lá! Enquanto você fica aí arrumando o tomo, eu vou me aprimorando na arte do insulto